Ela foi considerada pela revista Rolling Stone Brasil como uma das 100 maiores vozes da música brasileira. Ele foi considerado por ninguém mais, ninguém menos do que Quincy Jones como um dos maiores arranjadores do mundo. E apenas uma orquestra, única no mundo, teria condições de acompanhar essa dupla com o talento e competência que ela merece. Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação especial da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica. Hoje recebendo no palco Jane Dubocchi e Gilson Peranzetta. Jane é uma das artistas mais ecléticas do Brasil. Cantora, compositora, multi-instrumentista e escritora, já passou pelo rock progressivo, MPB, jazz, gravou jingles para publicidade, lançou discos no estrangeiro, emplacou hits em telenovelas, ganhou prêmios. A lista é infindável. Gilson também não fica atrás. Exime o pianista, também é compositor, arranjador e maestro. Em quase 60 anos de carreira, compôs trilhas para cinema e televisão, venceu importantes prêmios e teve músicas gravadas por nomes como Ivan Lins, Dori Caymmi, Javan, George Benson, Sarah Volgan, Diane Schur e tantos outros artistas de peso. O concerto que você assiste hoje faz parte de uma série em parceria com a OZESP, acertadamente batizada de Encontros Históricos. A cada programa, dois convidados diferentes se juntam à Brasil Jazz Sinfônica. E é imperdível. Diretamente da Sala São Paulo, sob regência do maestro Ruriá Duprá, Brasil Jazz Sinfônica, com Jane Dubocchi e Gilson Peranzeta. Aplausos 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 Oh, souls find new lives in hearts There are listening perfect hours And oh, you find young ways In silence, in the silence From too much time to loving touches, love touches When pure emotion takes the moment We take the moment, we take the moment Turn up the quiet Cause love wants to dance Yeah, 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 yeah Oh, souls find new lives in hearts Música Música From too much talk to silent touches, loud touches When pure emotion tastes the moment We take watches And turn off the wires Cause love learns To dance 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí